Estamos no primeiro intervalo do European Poker Tour Villa Mora e estamos com muitos portugueses em prova. São mais de 20 jogadores aqui à procura de um bom resultado. As blinds agora vão subir no terceiro nível para 100, 200 e segundo me parece o melhor português no momento é Lost Lucky com cerca de 55 mil fichas. Hoje só temos este evento, se calhar é um evento paralelo para meninas, não sabemos se vão aparecer muitas. Amanhã não se esqueçam que é o dia 1B e vão regressar muitos portugueses. Por agora já sabem, toda a ação desta semana incrível de Poker vai estar no Live Report do PokerPT.com.